Teve início hoje a fiscalização dos estoques de grãos do governo armazenados em 13 estados e também no Distrito Federal. Os técnicos da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, verificam as condições de estocagem, conservação e também quantidade de grãos. Já em sacados ou a granel, hoje o governo federal tem cerca de 2 milhões de toneladas de produtos alimentícios, como feijão, arroz e milho, estocados em todo o país. Os alimentos comprados pela Conab ficam armazenados para serem usados de várias formas. São distribuídos para famílias carentes, podem ser doados para localidades atingidas por calamidades, ajudam a garantir renda mínima para os produtores rurais e servem também para regular os preços do mercado. A Conab, em sua missão, ela tem como responsabilidade da sustentação à renda ao produtor. E com isso a Conab entra comprando o produto quando os preços estão abaixo do preço mínimo e na parte de abastecimento, quando o mercado está com o produto em alta, a Conab entra regulando os preços para o atacadista. E para garantir que os produtos sejam conservados adequadamente, tanto nos estoques públicos quanto em unidades de armazenagem credenciadas, a Conab fiscaliza esses depósitos. Essa é a terceira etapa de fiscalização neste ano. Nas inspeções, os técnicos verificam as condições de armazenagem, a conservação dos produtos e a quantidade de grãos. Até o final de 2015, estão previstas outras seis ações como essa em todo o país. Nesta etapa, a previsão é inspecionar 285 mil toneladas de grãos de propriedade do governo federal. Segundo a Conab, irregularidades são encontradas em menos de 0,5% de todo o volume administrado. Os casos que acontecem com maior frequência são a perda de peso dos produtos, pela redução da umidade dos grãos, a queda na qualidade dos alimentos ou o desvio dos produtos. Essa falta pode ser enquadrada como perda, com nível até 8%, e como desvio superior a 8%. Quando é perda, a Conab entra com o processo administrativo cobrando do armazenador. Ou ele paga em produto ou paga em espécie. Quando é desvio, a Conab entra com a cobrança, além de processá-lo, porque é um crime desviar o produto do governo federal. E a safra 2015-2016 de cana-de-açúcar pode alcançar mais de 650 milhões de toneladas. O resultado é 3% maior do que a safra anterior. A estimativa foi divulgada hoje pela Conab. Segundo a companhia, a maior parte da cana-de-açúcar colhida vai ser usada para a fabricação de etanol. Atenol a-de-açúcar colhida vai ser usada para a fabricação de eanol. Obrigado.